Bombeiros escondendo equipamento de salvação. Milhares de corpos boiando em cidades gaúchas. E medicamentos impedidos de chegar até o destino as pessoas que mais precisam. Tudo isso é claro é mentira, mas a indústria de fake news continua a todo vapor se aproveitando da tragédia no Rio Grande do Sul. E é sobre isso mais uma vez que vamos falar no Manda no Zap. Então fique com a gente e ajude a espalhar a informação correta. Um vídeo supostamente mostra bombeiros gaúchos escondendo jet skis. O material é tudo picotado, tem uma discussão, uma briga, enfim. É até difícil entender o que está rolando. Outro vídeo mostra um suposto bombeiro dizendo que os jet skis não podem ser usados em qualquer situação e que por isso não estão sendo utilizados nas operações da enchente. Dá resgate no mar, não há uso específico na operação verão. Acontece que tudo isso é mentira. Uma nota do governo gaúcho esclareceu que os jet skis já haviam sido usados em salvamentos e que estavam sendo levados para outra localidade, para novas operações. E o tal do bombeiro que aparece no vídeo é um militar da reserva que não tem mais nenhuma relação com as ações dos bombeiros. Então a fala dele não significa nada, não representa a corporação. E detalhe, mesmo depois do desmentido do corpo de bombeiros, as publicações continuam no ar e somam milhões de visualizações nas redes sociais. O que isso significa? O que significa que se esse conteúdo for monetizado, os autores dessa mentira estão ganhando dinheiro. E não há imagens de centenas ou milhares de corpos boiando em cidades do Rio Grande do Sul. Postagens chegam a dizer que 300 corpos foram vistos em canoas e um áudio chega a falar em 2000. Mas nada disso é verdade. A prefeitura da cidade já desmentiu a informação às agências Aos Fatos, Lupa e ao Portal ON. Agora pensa comigo, com tanto celular, tanta câmera disponível, alguém conseguiria esconder um mar de corpos boiando numa cidade grande? Obviamente não. E há impedimento de transporte de remédio para o Rio Grande do Sul? Com a burocracia da Anvisa. Não. A Anvisa precisou esclarecer que não há restrições para esse transporte e que o conteúdo que diz isso é falso. Aliás, é o contrário. A agência temporariamente flexibilizou regras no Rio Grande do Sul. Por exemplo, para a compra de medicamentos controlados. E você sabe por que tanta fake news está circulando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul? Porque esse conteúdo rende dinheiro, notoriedade e dividendos políticos, as pessoas que criam as mentiras. Então curte o vídeo, compartilha com os amigos e manda no zap para os seus contatos para ajudar a combater a desinformação que torna a tragédia gaúcha ainda pior. E aí